Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindo ao canal Minutos com a Cris. Vamos a mais um vídeo? Gente, eu visitei umas lojas aqui da minha cidade de festas de aniversário. Eu vou iniciar uma variedade de vídeos mostrando o que tem nessa loja. A loja é muito grande e é só de decoração para festas infantis, aniversários. Então, tem vários tipos de decoração, personagens variados da Disney. Então, é muito grande a loja, não dá para gravar um vídeo só. Então, eu vou gravar daqui para frente uma série de vídeos mostrando. Esse primeiro vídeo que eu fiz é mostrando a decoração da Minnie e algumas coisas também que a loja tem. É muito lindo o tipo de decoração que eles têm para vender para quem quer comemorar o aniversário dos seus filhos, no caso das meninas, com decoração da Minnie. E tem também alguma coisa do Mickey. Eu fiquei encantada. Ela tem desde a decoração da mesa. Bom, vocês vão ver tudo no vídeo. Não vou contar agora para não estragar a surpresa. Espero que vocês gostem. Eu sei que as pessoas gostam muito de ver vídeos de lojas, das minhas visitas às lojas. Fica bastante visualizado os vídeos que eu faço. Então, quero que vocês curtam junto comigo este vídeo, onde eu mostro o que tem na loja para a festa de aniversário. Em especial, o personagem Minnie e Mickey, da Disney. Vamos curtir junto, mas antes, ó, peço sempre, deixa o dedão no like, compartilha com a pessoa que você gosta. O vídeo está muito legal. O canal Minutos com a Cris está crescendo. Meu, muito obrigada a você que me segue nessa trajetória. Se você chegou agora, se inscreve, gente. O canal é para a família toda. Meus vídeos vão ao ar segunda, quartas e sexta. Estou muito feliz. Adorei fazer o vídeo. E daqui para frente, eu vou mostrar vários vídeos visitando a loja e mostrando personagens infantis diferentes. Meu, muito obrigada. E um bora lá? Então, meus amores, aqui é a loja que eu falei para vocês. Eu estou aqui na sessão de decoração do personagem Minnie. Tem muita coisa legal aqui nessa loja. Tem adesivos. Os convites de aniversário do personagem Minnie. Tem ela em EVA para você colocar nos brindes. Uma variedade de decoração da personagem Minnie. A caixinha para você colocar os brindes. Até os fios para enrolar os balões. Você tem as letras escrevendo parabéns. Toda vermelhinha. Vermelho e preto, personagem da Minnie. Toalha de mesa. Uma decoração bem legal. Vai ficar a sacolinha de colocar os brindes. Muito bonita a sacola. Forma de sorvete. Aqui só as orelhinhas em EVA para você fazer um brindezinho. Aqui também, uns broches. Potinho para você montar um brindezinho. Colocar uns docinhos na mesa. Copo. Copo. Muita coisa legal. Forminha para botar docinhos. Outros adesivos. Umas caixinhas para colocar balinhas. Colher. Olha que bonitinha a colher com os desenhos da Minnie. Toda de madeira. A vela para botar em cima do bolo. Muito bonita a vela. Os balões, vermelho e branco. Mais outra decoração da Minnie para botar na mesa. Também para botar do lado do bolo. Outra toalha de outra estampa. Outras orelhinhas de EVA com glitter. Outras orelhinhas de EVA com glitter. Aqui também, mais decoração. Lacinhos. Chapéu. Aqui é do Mickey, gente. Tem também coisa do Mickey. Fita para você enfeitar. Muito bonitinha as coisas, viu? Dá para fazer uma mesa bem bonita. Achei incrível que tem tudo da Minnie. Canudinho. Aqui é para você também fazer uma sacolinha. Para guardar brindes, bombons. Ali em cima também tem bastante coisa da Minnie. copo, tigelinha, garrafa, garrafa de água, copo com canudo. Muito bonito. E agora eu vou mostrar outras coisas que tem também aqui. Aqui é para você montar a mesa com os docinhos variados. Aquelas que tem de três andares aqui para você colocar as balinhas. Enroladinho com papel crepom. Aqui também são enfeites para você colocar em volta dos docinhos. Bem colorido. Bastante coisa legal. Aqui são as velas de aniversário. Bastante vela de todas as cores. Dourada, rosa. Com glitter, simples. Muita vela bonitinha aqui. Aqui também, ó. Bastante velas. Enfeitadas. Pequena, grande. Bem legal mesmo. E é isso, gente. Essa loja é muito grande. Eu mostrei apenas o personagem Minnie. Mas tem outros personagens. Eu vou mostrar nos próximos vídeos. Os outros personagens. Dando uma dica para vocês de festa de aniversário. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários. Sugestão de personagens para me procurar. Compartilha com alguém que você gosta. Seus amigos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.